Vamos falar de fascismo. O que é que é o fascismo? Fascismo, vamos falar entretanto como se justifica o avanço dos partidos de extrema-direita nesta primeira metade do século XX. Por um lado, temos a Primeira Guerra Mundial, a crise de 1929, há um intervencionismo chamado intervencionismo económico, as mudanças políticas, a ascensão de novos títulos políticos, a Inglaterra, o crescimento do Partido Trabalhista com o crescimento do Partido Trabalhista, a comunicação de esquerda, Frente Popular ganha as eleições, em Espanha a Frente Popular chega ao poder, os partidos de extrema-direita sobem ao poder, na Alemanha e na Itália, e na Itália sobretudo porque devido à agitação social, com ocupações de terras, de fábricas, etc, temia-se que lhe se pudesse vir a dar, mas a Itália de 1920, logo entre o final da Primeira Guerra Mundial e o 1922, e com o bolsovismo implantado na Rússia, pensou-se que ele também se poderia dar. E é aí que Mussolini vai reprimir fortemente, através dos quadrões fascistas, reprimir os sindicatos de esquerda. E, entretanto, vai marchar, cria o Partido Nacional Fascista em 1920, com camisas negras, ou seja, nos integrar antes do fácil, ou seja, chamado fácil, as brigadas fascistas, que vão reprimir entre 1921 e 1922 os sindicatos. E, em 1922, este grupo promovem a famosa Marça sobre Roma, nos dias 26 e 27 de outubro de 1922, e no dia 30, o rei Vítor Emanuele II vai nomear Mussolini Primeiro-Ministro de Itália. E, então, o que é que vamos ter aqui? Vamos ter as classes médias frente à crise, esquerda ou direita, ou seja, há aqui algo que nos vai fazer, de certa forma, pensar o que é que vamos fazer. Vamos escolher a esquerda ou vamos escolher a direita. E, neste texto de Costner, o deus das trevas adaptado, diz-nos que não podia deixar de ficar revoltado quando soube que se queimava trigo, que se gava um fruto com metróleo para manter os preços e para permitir aos grandes capitalistas continuar a levar uma boa vida, enquanto que a Europa estremecia sobre os sapatos rotos das marças da fome e o meu pai estendia debaixo da mesa os punhos rotos da camisa. A enorme maioria das classes médias da Europa estava, como nós próprios, arruinada. Pela inflação, do após-guerra, os burgueses empobrecidos tornaram-se homens revoltados que se recusavam a admitir a perda da sua posição social e, por isso, ingressaram as fileiras do Partido de Extrema Direita. Quanto a mim, em 1931, senti que tinha chegado a hora de reforçar as fileiras do proletariado, a aderir ao Partido Comunista. E cá está o cartaz comunista à época e o cartaz de extrema direita também à época. Aqui estão mais alguns cartazes. E o compacto ao socialismo e ao comunismo. Há uma rejeição ao parlamentarismo, isto dá-se na Itália, a anulação das liberdades individuais, o internacionalismo, o enaltecimento da autoridade do chefe, a existência do Partido Único e, entretanto, precisamente, a criação do corporativismo. As associações corporativas asseguravam a igualdade entre empresários e trabalhadores, mantendo sempre a disciplina. O fascismo vai-se opor ao socialismo e é o inimigo do sindicalismo. Os movimentos da extrema direita usavam a violência, ameaças e espancamentos, destruições de setes, de partidos de esquerda, sindicatos, etc. Faziam propaganda através da rádio, imprensa, comissos e manifestações, com grandes aparatos, com grandes comissos de massas, etc. A questão orientadora, aqui, e de que modo o fascismo chega ao poder em Itália? Cá está a nossa grande pergunta. E cá temos o mapa da Itália. A Itália sofre graves consequências com a Primeira Guerra. Primeiro, muitas baixas, mais de um milhão de mortos e feridos graves. As consequências económicas. Temos a desvalorização da moeda, a subida em flecha dos preços, a desmobilização de mais de 2 milhões de soldados e o desemprego, que sobe em flecha. As consequências sociais com as greves, a ocupação de fábricas pelos trabalhadores e também das terras e a agitação social, de que já falaram. A crise política. Uma democracia instável, ineficaz e a falta de autoridade. Os fortes partidos de esquerda, que eram fortíssimos, bastante fortes nesta época. Importantes grupos ultranacionalistas, como o Partido Nacional Fascista, liderado por Mussolini, e a tensão entre partidos de esquerda e de direita. Partido Nacional Fascista. Fascista. Vai ser assim, o primeiro partido de extrema-direita a conseguir o poder. Com o lema, nada fora do Estado, nada contra o Estado, tudo a favor do Estado. E Mussolini fundou o movimento em 23 de março de 1919. Este é o cartaz da propaganda do partido, com o símbolo fascista, com o facho ali, bem presente, bem colhido, bem invisível. E dizia-se o seguinte, Levantem-se bem alto, os legionários, as vossas insígnias, as vossas armas, os vossos corações, para saudar a reaparição do Império. Ou seja, há aqui uma exaltação ao culto imperialista, ao culto do Império Romano. Os quadris, as camisas negras, aqui estão eles, a guarda predatoriana do regime fascista italiano, o facho como símbolo, é um símbolo que manda a autoridade do CERF sobre o povo. Tínhamos uma burguesia de industriais e proprietários que apoia o Partido Nacional Fascista liderado Benito Mussolini. Com milícias armadas, os camisas negras reprimiam as greves e usavam a violência contra a militar, antes de Esquerda e Herdei Sindicatos, sobretudo entre 1921 e 1922. E aqui está o enaltecimento e o culto ao chefe, que seria o Dutsi. Protestando contra a crescente violência fascista, os partidos de esquerda convocam em agosto, hoje de 1922, uma greve geral dos trabalhadores. em 1922, Mussolini efectua a marcha sobre o povo, 50 mil fascistas. O rei Vitor Amano III, também de uma guerra civil, convida Mussolini a formar governo. Em 1924, nas eleições, os fascistas conseguem a maioria no Parlamento. Ou seja, o partido fascista de Mussolini consegue essa maioria no Parlamento. Aqui está mais um cartaz das camisas negras, da brigada das camisas negras. A proibição de todos os partidos, excepto o Partido Nacional Fascista, vai acontecer. Cria-se a criação da política política para reprimir a oposição e vigiar os cidadãos, a censurar os meios de comunicação e a formação da juventude. Cá está a formação da juventude através de COS. Mais um símbolo de Mussolini. O Estado sou eu, este, era o lema de Benito Mussolini. dos regrações de Cidade do criação Obrigado.